Hoje é dia 17, lembra? A gente está usando a minha carreira aqui, que está com a madrinha. E pra parar? Todo dia, uma nova história e alegria de ser hoje o dia que se aprende a viver um dia. De cada vez, todo dia, uma nova estrada e amanhã eu já não sei de nada e me lembro, na verdade a vida é sempre assim. Quero ver e viver e sentir esse mundo, que eu sou uma gota desse mar. Vem viver, dividir, me mostrar esse mundo, vem deixe em mim o seu olhar, somos um só caminhar. Cada dia, minha história, compondo quebra-cabeças do infinito quadro que sou eu. Cada vida, uma história, entrelaçada, roda-viva da infinita rotação. Quero ver e viver e sentir esse mundo, que eu sou uma gota desse mar. Vem viver, dividir, me mostrar esse mundo, vem deixe em mim o seu olhar, somos um só caminhar. Cada dia, minha história, compondo quebra-cabeças do infinito quadro que sou eu. Cada vida, minha história, cada dia, minha história, compondo quebra-cabeças do infinito quadro que sou eu. Cada vida, minha história, entrelaçada, roda-viva da infinita. Cada vida, minha história, compondo quebra-cabeças do infinito quadro que sou eu.